Muito bom dia a todos, uma saudação a todos os presentes, uma saudação académica e bem-vindos a esta sala. Sr. Engenheiro Pedro Pimenta Brás, Inspector-Geral da ACT, é um privilégio para nós que criamos este vosso seminário e na cena da nossa parceria com a ACT, obviamente, estará sempre disponível o reforço de laço de participação entre a nossa escola e a ACT. Sr. Engenheiro António Ramos Pires, Presidente da Educação de Agriculturalidade, muito gosto também em acudê-la aqui nesta sala e neste evento. Umas palavras sem constância, só para, de alguma forma, dar-vos as boas-vindas e manifestar que é com muito agrado que a nossa escola também acolhe aqui um conjunto de seminários que a ACT tem de desenvolver. Temos também algumas competências na área da saúde e higiene do trabalho aqui na escola, portanto, temos todo o gosto e o privilégio de acolher seminários desta natureza. Este é um pouco mais na área da mecânica, na área das máquinas, mas não deixa com certeza também relacionar as preocupações relativamente à saúde do trabalho, à agência do trabalho. Não quero me alongar muito mais, quero desejar a todos uma sessão de jornada de grande êxito. Acredito que, no final do dia, saíram todos muito mais ricos, não só em conhecimento, mas também em novas preocupações e novos problemas. Porque, no fim de uma sessão destas, temos mesmo de levar para casa mais equações, mais problemas e mais dúvidas. Este espírito crítico, de alguma forma, nos persegue para desenvolver novos conhecimentos para melhores práticas em abençoar a qualidade de todos. Muito obrigado e um bom trabalho. Bom dia a todos, permitam-me que o cumprimento, em particular, a mesa, o Inspector-Expector-Geral da ACP e o Presidente da Escola de Tecnologias da Saúde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa presença e esperar fazer votos que esta sessão de trabalho seja útil para vocês, como profissionais, e que também possam, depois, ser esses conhecimentos ou as inspirações que aqui possam obter, possam, depois, ser transpostas para as vossas próprias organizações. Eu não vou falar, obviamente, das estatísticas dos acidentes, e penso que há pessoas aqui muito mais qualificadas, e sobre, digamos, as suas consequências, por exemplo, as máquinas, os equipamentos de trabalho, porque, digamos, as estatísticas, por um lado, falam por si, mas por outro lado é que as pessoas especialistas, como disse, que serão capazes, obviamente, de abordarem este tema melhor que eu, que não sou, digamos, propriamente um especialista nesta área. A Acessão Portuguesa, para a atualidade, associa-os com todo o gosto a esta iniciativa, e, digamos, estaremos disponíveis para continuar, digamos, a fazer o que nos for possível, mas é um tema que nos é muito caro, e eu já vou tentar explicar um pouco porquê. E, permitam-me que eu, aqui, nesta sessão, chamo a atenção de dois ou três temas, e, eventualmente, tenho a certeza que os profissionais que estão aqui vão, eventualmente, dar outros achegas e outros, digamos, mas são alguns dos temas que a nossa experiência e a nossa vivência, pouco nesta área, também nos tem dito, temos dado alguns ensinamentos. E um dos temas, sim, primeiros que eu gostaria um pouco de me dizer é o seguinte, há muitos profissionais, como vocês aqui, que hoje ouviram falar muito da palavra integração, integração dos temas, que estão, se calhar eu vou falar qualidade, ambiente, etc. Porque, talvez, eu gostava, talvez, a primeira nota ser de que isto, se calhar, não é um problema técnico, não é um problema, também é, mas não é só um problema técnico, não é um problema, um pouco, porque achamos que isso é uma maneira, uma abordagem mais eficaz, eu até gostaria de dizer que isso se pode focar ao nível, do nível civil nacional em que nós estamos. O que não me parece possível hoje, podemos imaginar sistemas de produção, sistemas de prestação de serviços, é que tenhamos apenas focados, ou principalmente focados, dos resultados, desejados, pode ser a qualidade, pode ser a produtividade, pode ser o resultado, e esqueçamos duas outras grandes componentes, que são os impactos ambientais das nossas atividades e a segurança e saúde das pessoas. Eu penso que não se pode separar, isto não se pode separar, porque é o sentido da integração, digamos, está acontecendo. E até, digamos, a ISO, a Organização Internacional de Normalização, que finalmente, em 2016, vai ter uma norma sobre sistemas de gestão de segurança. Talvez aqui possa ser uma nota aqui histórica, que há mais de 15 anos que eu ouvi os dirigentes da ISO, os dirigentes sempre empenhados em ter uma norma de segurança, eu nunca consegui duas ou três votações, digamos, para constituir a condição técnica, que foram chamadas. Mas, finalmente, isso vai acontecer em 2016, portanto, vamos ter um bocadinho essa por difícil. Mas também tem vindo a ir a fazer um esforço, recente, porque fez-se revisão agora de duas das suas grandes normas, da qualidade de 9.1 e 14.1, que foram revistas agora, em setembro de 2015, e com uma nova estrutura que permite, ou que facilita, digamos, de facto, a integração do sistema. Portanto, tem mesmo a estrutura, porque aceitará a leitura, comparativa, tem, portanto, a estrutura das quadras é a mesma, não só a estrutura, mas também deve ter uma terminologia comum e até algum texto, que a gente espera, efetivamente, que isso possa, digamos, ajudar a esta integração. E um dos conceitos que é generalizado, eu sou Maria aqui à atenção, é o conceito de processo, que foi excedida na qualidade, mas que, realmente, pode ser uma das áreas interessantes, dizer assim, é sobre os processos, o conjunto de atividades que nós fazemos para praticar, digamos, uma saída, e é sobre isso que temos que praticar com a qualidade, temos que praticar com o ambiente, temos que praticar com a segurança das pessoas. E o conceito pode ser uma das formas de integração. Portanto, eu penso que essa era uma das notas que eu gostaria aqui um pouco de ver. Outra situação é que, talvez, alguma humã, ou uma deficiência de sobre a integração, uma experiência, diz-nos assim, dá uma ideia muito útil, não sei, que é muito interessante, mas precisamos dizer que estamos a lidar com realidades que não são totalmente iguais em natureza. Eu só chamaria, talvez, a minha atenção, por exemplo, para o ambiente, em que o que temos são frequências de acontecimentos, frequências elevadas de acontecimentos, que estão a acontecer de muitas vezes, de outros dias, muitas vezes, ou várias vezes ao dia, que muitas vezes não têm uma consequência logo imediata, porque têm consequências a mais, vão para lá, e que acontecem fora da unidade, porque são a prestação de serviços. Portanto, a segurança acontece de uma maneira diferente, acontece dentro, essencialmente dentro, obviamente há certas exceções, mas felizmente as frequências dos grandes acontecimentos são raros, portanto, a lógica é outra, portanto, a lógica da transversão é aí muito mais importante, porque felizmente os acontecimentos graves podem acontecer muito espaçadamente e ainda é muito mais importante. Portanto, a integração tem que, depois, não pode esquecer a realidade dos diversos sistemas, isto muitas vezes não tem sido conseguido também. Uma outra, eventualmente, questão que eu gostaria aqui, ainda um pouco decorrente desta nota, é sobre um pouco esta problemática dos incidentes e dos acidentes. O que temos visto é que há muita preocupação com o acidente, com o valor de danos, mas o incidente, aquele que teve para acontecer, mas não, porque não ficou felizmente, acontece que é menos tratado, portanto, menos tratado nos sistemas de estampa. Eu falo um pouco na cara, portanto, isso é um pouco melhor. É porque todos temos um pouco, eventualmente, a noção de que não aconteceu, infelizmente que não aconteceu, e depois não, o que deveríamos ter aprendido com essa situação, e eventualmente poderia ter grandes ensinamentos para depois não evitarmos ou tratarmos melhor, digamos, os nossos mecanismos de defesa contra os acidentes, e isso, digamos, muitas vezes a gente diz até a brincar, porque ainda é uma espécie que está com as vias de aparecimento de nós. Eu chamo aqui, estamos de uma escola de saúde, e eu até chamaria aqui para fazer uma analogia. Lembro que na saúde, também há muitos anos atrás, fiz falar em acontecimentos adversos que não existia, pois que os eventos de ansiedade existem, e tem sido positivo que se tenha encontrado uma forma de registrar e de analisar, porque isso tem sido um grande avanço que eu tenho, fora um observador de cá, a ver, digamos, um grande interesse. Uma outra questão, talvez, que também tenho usado um pouco com outra atividade, é a instigação dos incidentes, é uma área até onde eu manifestei interesse em trabalhar, trabalhei alguma coisa, e, digamos, aqui a questão que salva, porque eu gostaria aqui um pouco que eu quero deixar para abaixar a espécie aqui, quando a gente, muitas vezes, lê alguns relatórios, eles apenas dizem que é óbvio que aconteceu, a pessoa, não há um exemplo, que, por exemplo, a pessoa estava em cima de um colhado, porquê, a pessoa tem, mas porquê que ela estava em cima de um colhado, quem é que o autorizou aí para lá, se tinha a obrigação de ter um procedimento bem longárquico, isso depois não aparece. E essas são as razões organizacionais, muito importantes, que depois têm, e se não forem protegidas, elas continuam a existir. Eu, permitam-me que eu tenha sentido algumas coisas, mas são assuntos que a própria minha vida profissional me tem levado a, digamos, a contactar. E eu logo até de muito, muito jovem, como eu tinha acabado o curso todo, fui um pouco introduzido, de alguma forma, não foi da melhor, porque eu fui enfrentar alguns acidentes que eu estava preparado, nem para lidar emocionalmente por eles, porque, em alguns casos, até houve um incidente antes, mas foi tratado, muitas coisas para o autor levar ao incidente. Bem, desculpe, não é esta formalização, mas desejo a todos, mais uma vez, bom trabalho e muito obrigado por atendermos. Sou o professor João Lovato, presidente da Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa, professor Engenheiro António de Anos Pires, presidente da Associação de Cereza para a Atualidade, caros colegas, seus oradores, seus participantes, em primeiro lugar, não posso deixar, uma vez mais, agradecer ao professor João Lovato e à Escola Superior de Saúde a cedência deste espaço, que é esta institutiva, e, portanto, é um prioridade de agradecimento, volto a sublinhar este facto, e dizer da parte da Autoridade para as Colegas de Trabalho, que colaboraremos sempre com esta escola, aprofundando aquilo que existe já hoje em segunda vez, mas todas as iniciativas que a escola se entende, estarei à vossa instituição, de mutualidade. Este tema do seminário Diretiva Máquinas e Equilmentos de Trabalho é um tema incontornável dentro da nossa campanha de prevenção de riscos profissionais em máquinas e equilmentos de trabalho, porque não podíamos passar pela campanha que oficialmente terminou de dizer-nos, sem fazermos um seminário principalmente sobre a Diretiva Máquinas. Quem trabalha na Segurança e Segurança do Trabalho, quem trabalha no setor produtivo, lida com máquinas, lida também com equipamentos, e, portanto, quando se fala de máquinas e quando se fala da Diretiva Máquinas, a maior parte dos profissionais, quer na lógica da saúde, tanto na lógica da saúde, perdão, na lógica de saúde também, quer na lógica da segurança, quer na lógica da produção, é como se falassem de um bicho que pouco conhecem, que não sabem como lidar, sabem que existem, sabem que existem, mas não sabem como lidar, quais são as consequências, sabem as consequências, não sabem como trabalhar com que está com as produtivas da Diretiva Máquinas. A Diretiva Máquinas é essencial para a consolidação das condições de segurança nos locais de trabalho, é raro o local de trabalho que não tem uma máquina, e é raro também, cada vez mais, nós termos acidentes de trabalho que não envolvam máquinas e equipamentos. E, infelizmente, ainda estamos no período, em termos de civilização, e para fazer a professora G. começar há pouco, às vezes estas questões são questões de civilização, ainda temos acidentes um pouco absurdos, que envolvem máquinas e equipamentos, e nos quais todos nós somos responsáveis. E todos nós somos responsáveis, evidentemente, os profissionais da Autoridade para as Fundações de Trabalho, porque lidamos diariamente nestes assuntos e temos que aprofundar as nossas metodologias com vista a diminuir e reduzir a sinistradade laboral, mas cada um de vós, que são atores no mundo do trabalho, quer na lógica da segurança, quer na lógica da profissão, e cada um de vós tem uma importância incontornável, insubjetível e singular no local trabalho no Estado. Há aqui colegas que certamente sabem, mas ainda há dois dias houve mais uma morte, que envolveu a utilização do empilhador, de uma forma completamente, vamos dizer ridícula, porque falha num outro adjeto que me prepara a descrever, de uma pessoa que morreu porque utilizou o empilhador de uma forma absurda e que o Espírito está viva, que podia estar pelo menos, tranquilamente, a ter a sua vida, com as suas comunidades, e se não acontecer. E portanto, quando falamos de acidentes de trabalho e de sinistradade, estamos a falar de questões que não acontecem sempre aos outros e que acontecem em empresas estruturadas e que facilitam, que se facilita em determinadas circunstâncias quando não se necessitam. Portanto, o trabalho com máquinas, o trabalho com equipamentos é algo que é fundamental na produção de termos um dia em Portugal, um índice de sinistradade que nós gostaríamos de ser comparável com os melhores países do mundo da Europa nessas matérias. E portanto, é fundamental olharmos para a avaliação de riscos, as avaliações de riscos que são obrigatórias de fazer nos diferentes locais de trabalho, mas em primeiro lugar, essas avaliações de riscos têm que ter avaliações de riscos de máquinas e de equipamentos. Não dá para verificar e constatar avaliações de riscos muito bem feitas, como repetidamente o digo, muito bonitas, coluídas, em papel e porção de laser, muitas outras vezes, mas sem qualquer capítulo sobre máquinas, sem qualquer avaliação de equipamentos de trabalho, sem qualquer referência à manutenção, sem qualquer referência ao modo de operando de todas essas máquinas e equipamentos locais de trabalho. Isto é, implorável, não pode acontecer, então vamos todos trabalhar em conjunto para que as máquinas e os equipamentos que estão a operar neste momento em Portugal, diariamente, cotidianamente, possam ser objeto de produção, de produtividade, de qualidade das empresas, de qualidade dos trabalhos e não instrumentos de morte, como esta semana aconteceu mais de que meias. Desejo a todos sinceros votos de um excelente trabalho, de questionarem os painéis nas questões que tenham, que sejam pertinentes para aprofundar até as dúvidas, como disse o professor, sem dúvidas nós não caminhamos e que no fim deste dia, cada um de vós que está aqui sentado, cada um dos vossos colegas, possa ser um agente de transformação dos locais de trabalho e não um agente de morte, que possa ser amanhã, um dos vossos nomes ou o nome dos vossos colegas possa constar de um excelente trabalho mental, de atrapalho para as condições de trabalho. Eu não gostaria nada disso acontecesse e, portanto, saúde, bom ano a todos e bom trabalho. Obrigado. Obrigado.